Eu só queria saber de você, e se você vive mesmo sem mim. Pois, eu ainda não te esqueci, em cada amor eu procuro você. Só sei que isso é mais forte que eu. Vem pelo corpo, na pele e na voz. E cada vez que eu tentei te esquecer. Só consegui, ainda mais te querer. Mas, essas coisas de amor são assim. Eu nem sei se você pensa em mim, mas eu queria saber de você. Eu só queria dizer pra você, que ninguém mais vai te amar como eu. Sei que seu corpo ainda é só o meu. Pois, tem segredos que somente eu sei. Mas, eu não vim te pedir para voltar. Eu não quero sofrer poderáveis. Só queria saber de você. Eu não quero sofrer poderáveis. Só queria saber de você.